Essa música aqui foi um presente que o Rio Grande do Sul me deu, cara. Eu gravei essa música, eu tava saindo do segundo CD e gravei o símbolo dela e hoje tem que cantar de qualquer jeito. Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Pense e assume que o tempo passou e você não me esqueceu. Eu quero amar só se for com você, aceite aqui a minha sugestão e volta, por favor. Nova Metrô Olha, eu estou sofrendo tanto, deixa eu aqui chorando. Não vou atender ninguém Olha, eu quero ficar sozinho, deixa eu no meu cantinho, que vai ficar tudo bem, tudo bem. Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Eu quero amar só se for com você, aceite aqui a minha sugestão e volta, por favor. Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Olha nos olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Obrigado.